Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é OPG, trazendo mais um vídeo pra você. Hoje eu vim trazer um vídeo ensinando vocês tudo o que você precisa saber pra jogar a nova área de Jutsu Kais. Tudo o básico que você precisa entender sobre essa área. Tem algumas coisas são bem simples, outras são complicadas e eu vou explicar tudo isso no vídeo. Se tiver alguma coisa que eu não citar no vídeo ou falar errado, pode me corrigir porque os comentários estão aí. Então você pode me corrigir se tem liberdade total aí. A intenção desse vídeo é só simplesmente ensinar vocês, jogadores que não sabem a como jogar. Então vamos começar. Primeiro, o menu você vai clicar aqui e vai criar seu personagem. Criação de personagem é simples, você escolhe a cor de pele aqui, faz aqui, clica em continuar quando você quiser. Cabelo, isso não vai interferir em nada, você escolhe o design que você quiser. Se quiser sem cabelo, é só no bloqueio. Aí você escolhe aqui o cabelo que você quiser e continuar. E também aqui, se você quiser cicatriz ou não, aí você escolhe o que você quiser. Se não quiser, é só no bloqueio e pronto. Posso terminar tudo aqui, o que você quiser, aqui ó, vou criar esse personagem aqui, eu queria continuar. Você clicando nessa flechinha e pronto, você já tem aqui seu personagem. Então, numa coisa, de início você vai ser muito fraco. O que eu recomendo, faça uma espada de pedra que vai ser muito útil. O dano seu normal é um de dano, então você vai ter muita dificuldade pra matar certos mobs. Clica aqui, você vai ganhar uma habilidade inata. A minha foi basicamente do todo. Que é a habilidade dele de dar palma lá pra despertar eu e tal. Eu não vou explicar o que cada habilidade faz, porque a intenção de vocês ensinar vocês a jogar. Não explicar, ah, e tal, habilidade faz isso e isso não. Então, tem habilidade aqui, resumidamente, temos habilidade focada tanto nos players quanto na Maltzoom. Mas temos também habilidade que só serve nos players. Tipo o Exploda da Fala Maltzoom, que só serve nos players. Então, não adianta. Se você vê que sua habilidade não pega nas Maltzoom, isso quer dizer que ela só serve no player. Porque é uma addon focada tanto no PVP, quanto no sobrevivência. A menos 100% sobrevivência. Ó, você tem o Dash, que serve pra você dar um, sei lá, um pulo, um avanço bem rápido. E tal. E tem aqui o menu. O menu aqui de início você não vai usar de nada. O que eu disse, faça uma espada de pedra. Fazendo uma espada de pedra você vai começar já bem. Pode você fazer uma espada de pedra aí? Fazer uma espadinha de pedra. Vocês vão atrás desses caracol aqui. Porque eles são muito importantes. E vão atrás... Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Vai derrota um. E derrota outro aqui. Vai derrotando os caracol. Porque assim, se com espada você vai dar 6 de dano. Então você tem que dar muito dano. Eles vão ser um pouco difíceis de começo. Eu tô ganhando fácil porque eu tô no criativo. Vocês vão atrás desses caracol e daquele bichinho aqui que parece um fantasminha, né? Isso daqui, ó. São os dois inimigos mais fáceis pra você derrotar. Só um aviso. Cada inimigo que você derrota, você vai ganhar além de XP, TP e às vezes dinheiro, tá? Esses são os dois inimigos que eu recomendo. Porque os outros inimigos têm muita vida. E você não causa quase nada de dano. Então você simplesmente vai gastar seu tempo à toa. Então esses são os dois inimigos de recomendação pra você tá iniciando aqui. A pra você juntar um dinheiro, mais ou menos uns 5 mil, que não é fácil. Mas você vai levar um tempo. A verdade também tem esse daqui, ó. Se vocês verem a vida, galera. Igual esse daqui, ó. Esse daqui ele tem quase 300 de vida. Esse não. Esse daqui ele tem 76. É um pouco mais difícil. Mas também dá pra você tá derrotando aqui nos 66 de vida. Então você vai ter uma certa dificuldade. Mas não vai ser tanto assim. Então você vai fazendo esses 5. Derrotando os inimigos com menos de 100 de vida. Sem enfrentar os 250, etc. Você vai sofrer muito. E só um aviso. Nem sempre quando você derrotar o inimigo você vai ganhar dinheiro. Às vezes você ganha. Às vezes você não ganha. Mas assim. De início o seu foco é conseguir uns 5 mil a 6 mil reais. 5 mil a 6 mil reais. Ah, mas pra que tudo isso de dinheiro? Pra você comprar a primeira espada. Tendo a primeira espada, as evoluções vão ser um pouco mais fácil. Você não ter a primeira espada, você vai sofrer muito. Tá? Quando você conseguir, sei lá. São 5 mil reais. Beleza. Tô com 5 mil aí. Aí vocês vão procurar esse portal verde. Quando você achar esse portal verde que aparece as demórdins. Não. Mas é só ficar andando que você vai aparecer. Você vai esperar um tempo e vai vir aqui. Porque aqui é a loja. Que é um dos lugares mais importantes aqui. Pra você conseguir. Primeiro vocês conseguem arma através dele. Então assim. No geral. Essa daqui é a melhor espada. Então não tem outra maneira de vocês conseguirem estar comprando aqui ela. Não sei se você junta 5 mil. Junta seus 5 mil e compra aqui. Temos várias outras espadas. A diferença de um poder de uma é de 2, 3. De ataque. Então não vale muito a pena. Essa é a mais forte dano 9. Mas o mais interessante além das espadas. É que caso você não tenha curtido sua habilidade específica. Sua habilidade. Você tem uma maneira de conseguir outra habilidade. Que é através desse daqui. Esse daqui. Esse livrozinho. Que ele custa o total 5 mil também. Pra você trocar sua habilidade. Pra uma habilidade nova. Então conseguindo seus 5 mil aí. Você vai conseguir estar comprando aqui. Aqui tem um vendedor de roupa. Que não é tão útil. Caso você quiser comprar roupa. Customizar. Vai ficar ao critério de vocês né. Mas vai estar. Os principais vão estar aqui. E aí você comprando sua espada. Que basicamente eu mudei pra sobrevivência. Eu mudei o automático pra sobrevivência. Você vai continuar sua jornada. Após você comprar sua espada. Aí você vai começar a fazer a missão. Que eu vou explicar já já. As missões. Como é que você faz. Como é que consegue aqui. Pra vocês. Pra vocês fazerem as missões. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Você vai clicar nesse daqui. Aí vai ter aqui missões. Aí você vai aqui ó. Essa daqui é a primeira missão. Que vai spawnar esse bichinho aqui. Que eu recomendo pra vocês. Como você vai estar com essa espada aqui. Vocês vão causar automaticamente 6 de dano. Que vale pra uma espada de ferro. Se eu não me engano. Então ele vai ter um pouco de dificuldade. Porque tem mais de 100 de vida. Mas vocês vão usar 6 de dano. Dependendo da sua técnica inicial. Talvez você seja mais forte. Conseguir derrotar mais fácil. Ou talvez seja mais difícil. Pronto conseguimos. E assim uma coisa bem interessante aqui. Toda luta que você tiver. Vai ter um detalhe. Você vai ganhar algumas coisas. Primeiro é o dinheiro. Nem sempre acontece. Mas a maioria das vezes é dinheiro. Segunda é o TP. Que serve pra comprar algumas coisas. Terceiro é o YP. O YP serve pra você evoluir nos status. Que eu já já vou mostrar. E o quarto é a maestria. A maestria é um dos itens mais importantes aqui da aula. Porque sem maestria. Você não consegue usar as habilidades. Ok. A liberou habilidade. É o clico dessa habilidade. Ela pede 800 de maestria. Como consegue essa maestria. Essa famosa maestria. Simplesmente lutando com os inimigos. Só lutando dando soco e chute. Você consegue estar tendo maestria. Eu acho que com a mão você ganha mais. Não sei se com a mão com a espada você ganha mais. Mas daí vocês testem. Mas a única maneira é derrotando. Ah. Então se eu fizer a missão eu ganho? Sim. Ah. Se eu enfrentar normalmente eu ganho? Sim. Então você vai ganhar de um jeito ou de outro. Isso é simples. Maestria ganha só enfrentando inimigo. Quanto mais forte. Eu não sei se mais forte ganha mais ou não. Isso daí eu não vou garantir. Mas a maestria. A única maneira que tem. É derrotando os inimigos. Talvez player. Player não tem como testar. Mas talvez player também ganhe maestria. Isso daí é o que eu acho menos possível. Mas é. Mas aí questão de maestria assim. De primeiro não foque na sua habilidade. A menos que você tenha uma habilidade fodona. Se não. Você só fica na espada. Porque a espada é muito boa. Aí depois você conseguir as espadas e tal. Você vai fazendo aqui as missões. As missões vem aqui ó. Vai vir aqui as missões. Ah derrote que é 15 modos são de grau 5. Derrote 35 que vai indo assim. Aí vai ser a mesma coisa. Ah de grau 3 e tal. A maioria das missões você vai ter que achar um mob. Mas tem algumas missões que vai expor simplesmente um mob na sua cara. E a do Sukuna. Vocês vão ter que procurar um portal que vai estar escrito grau 1. Vai ter um portal escrito grau 1 assim. Igual esse daqui ó. Está escrito grau 2. Vai ter um escrito grau 1. Aí você vai clicar nele e vai simplesmente expor na pós-estrutura onde tem o Sukuna. Esse de grau 2 e grau 3. Ela pode expor lá criaturas de grau 2 e grau 3. Algum boss ou coisa do tipo. Mas toda vez que eu vou lá. Simplesmente não tem nada. Talvez eu tenha feito alguma cojeada. Mas simplesmente não tem nada. Mas essas maneiras básicas de você usar a missão. Após você conseguir aqui as missões. Após fazer as missões galera. Vocês vão upando de grau. A única maneira de você upar de grau é dessa maneira. Exemplo. Quando eu fizer a missão aqui final. Eu upo o grau 3. E vai indo assim. A mesma que você estiver no nível 100. Você vai ter que upar dessa maneira. Essa é a única maneira de upar. Na questão dos status. Igual eu disse. O YT. Ele vai. Você vai ganhar cada inimigo que você derrota. Quanto mais você tem. Aí se YT. YP. Desculpa. YP. Você vai poder pôr. Você vai poder pôr. Tanto de energia. Dano. Resistência. Resistência mais defesa. O dano é a força mesmo. O speed é a velocidade. E a energia amostrada. De primeiro o que eu recomendo. Vida e força. Básico. Vida e força. Por que? De primeiro você não vai usar tanta técnica. A menos que você tenha no guerra. Você vai usar uma técnica aqui. Outra lá. Mas não é tanto. Quando você começar a usar técnica. Aí foca na energia amaldiçoada. Por que? E o que adianta você ter um monte de energia amaldiçoada. Se você não tem força. Se sua técnica é ruim. Caso sua técnica for boa. Tipo a do Gojo. E etc. Aí compensa. Mas eu acho que a do Gojo. Nem gasta energia amaldiçoada. Se você tiver ela. Se eu não me engano. Mas é assim. E igual eu disse. A única maneira que você conseguir. É com esse livro. Quando você comprar o livro. Vai ser simplesmente. Você vai clicar. E vai vir uma técnica aleatória. Pode ser boa. Ou ruim. Ou mais ou menos. Então. Dependendo. As técnicas. Tem do Yayoto. Do Diogo. Tem também. Da Fala Amaldiçoada. No Obara. Sukuna. Toji Fushiguro. Que é de energia amaldiçoada. Não tem energia amaldiçoada. Tem também. O do Gojo. Aí sim. Aí esse daqui. É o básico do geral. Aí também tem outro detalhe importante. Para você. Uma das skills mais boas. Que temos. São essas quatro. Primeiro. Para enfrentar domínios. Com domínios simples. Energia reversa. Cura você. Regenera. Black Flash. Causa mais dano. E o soco com energia amaldiçoada. Todos esses daqui. Eles tem dois requisitos. Que basicamente. É o TP. Você vai usar o TP. Para comprar eles. E o Level. Então se você tiver. Tanto de TP. Mais o Level. Você compra eles. Eles não usam dinheiro. Nem maestria. Nem nada. Então você só precisa dele. Ah. Mas e se eu tiver. E comprar. Você comprando. E tendo energia amaldiçoada. Adequada. Você vai conseguir usar. O Black Flash. Ele causa dano. Acho que duplicado. É triplicado. E você vai lutando aí. Tendo energia amaldiçoada. O soco com energia amaldiçoada. Causa mais dano. A energia reversa. É o mais interessante também. Então você vai comprando aqui. Eu comprei esse. E aí depois você compra esse. Mas se você tiver condição. De comprar o quadro. Vai comprando aí. Mas são muito importantes. Principalmente de início. Quando você tiver uma técnica foda. Aí você não vai ligar tanto para eles. Ele vai ajudar um pouco aqui. Outro lado. Mas quando você tiver. Com técnica ruim. A única maneira. Que eu disse. Que vale muito a pena. É comprando ele. Aí você compra eles. E vai indo. E assim. E é isso galera. Não tem muito o que explicar não. É bem simples. Realmente espero que você tenha entendido tudo. Outro detalhe. As modições vão spawnar. No mundo mapa. Em qualquer lugar. Então não se preocupe com isso. E outro detalhe. Também importantíssimo. É que assim. Elas não spawnam. Elas spawnam em qualquer horário. Então em qualquer modo. Você pode encontrar ao longo do mapa. Tem o grau 3. Grau 2. Grau 1. Aí você vai enfrentando. Então tome cuidado. Mas é bem simples. Não tem muita dificuldade. Shopping. Você compra roupa. Compra arma. E compra habilidade. Missões. Você vai fazer algumas missões. Para evoluir. De nível de feiticeiro. E também tem os status. Para melhorar a força. Velocidade. E etc. E ficar um personagem mais forte. Não precisa só focar na força. Velocidade. Mas depois. Você vai ocupando um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E vai ficando forte. E é basicamente. Essa daqui. É a Adol. Eu espero que vocês tenham entendido. Tudo sobre Adol. Ah. Mas como enfrenta o Sukuna. O Sukuna é o último boss que aparece. É o último boss de tudo. Vai fazendo as missões. Acha um portal vermelho. Que tem o número 1. E vai lá para esse portal. E você enfrenta o Sukuna. E ele é muito difícil. Ah. E como compra arma. A mão do suado. Só pelo shopping. Então qualquer dúvida que você tiver. Deixa aí nos comentários. Eu espero que eu tenha falado. Tudo básico. Para você entender. E para você jogar com seus amigos. E se divertir. Futuramente. Claramente trazer. É série. Guerra. E etc. Com essa lado. Mas por enquanto não. Porque tem muita gente fazendo. Então é melhor esperar o pessoal. Dar uma acalmada. E fazer outras séries. Que já está vindo aí. Uma série nova aí para o canal. Espero que tenham gostado. E não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar o like.